Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patifo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou comentar a gameplay de For Honor que passou na E3 Sim, nós que fomos ao evento de For Honor, tivemos a autorização de não só jogar, mas também usar as imagens da gameplay feita na E3 Só podemos comentar e tudo mais Essa não é minha gameplay, não fui eu jogando, mas eu joguei exatamente nesse mapa Tá, esse é o segundo mapa da Bema, não sei se no jogo vai ser esse o mapa também Pro segundo mapa, vou até abaixar um pouquinho o volume aqui porque tá muito alto Então foi nesse mapa que eu joguei esse estágio aí que vocês estão vendo E é muito divertido mesmo o jogo, eu queria mostrar aqui pra vocês e comentar algumas características desse jogo Porque como eu joguei eu sei, pelo menos por enquanto a Dema, eu sei do que eu tô falando né jovens Eu tô ainda atrás da minha gameplay do... como é que é o nome do joguinho lá? Esqueci o nome do joguinho gente, o Ghost Recon e vai ter aqui também, beleza? Que eu também gravei e essa eu gravei mesmo, então eu vou poder comentar Eu acho que eu só troquei ideia em inglês naquele vídeo, mas eu comento por cima assim também Beleza mano, então vamos lá, vocês estão vendo aí o segundo mapa, a gente joga com a facção dos vikings São anunciadas pelo menos agora três facções, os medievais, os vikings e os samurais Nesse momento a gente tá vendo um viking tomando uma bela de uma sova Detalhe, você escolher a aparência do seu viking, você vê que esse tem uma máscara de caveira, o meu não tinha não Algumas horas você enfrenta algumas lutas contra outros heróis, tipo esse aí que realmente são as lutas mais difíceis e as mais legais E algumas horas você enfrenta hordas Eu já expliquei em muitos vídeos como funciona o sistema de batalha Olha, esse é muito louco, ele manda uma chada Olha que louco, tiozão O jogo tá bonitão, ele é meio pesado, ele é meio travadão Eu cheguei até a usar a palavra cansativo de se jogar assim, mas não cansativo negativo É o fato de você sentir a luta, ó, esse cara é importante A luta, eita, que machadada na cara, meu maluco Ó, o estilo do jogo é o estilo de posturas, como eu falei pra vocês Vocês tão vendo que tem um símbolo aí, um tipo, ó, quebrou a guarda e jogou lá embaixo Ih, errou, errou Daria pra jogar lá embaixo que eu lembro Isso aí é só fazer uma dash pra cima do cara que você leva Ó, vocês tão vendo que tem ali, ó, o R, ele fica em cima do nosso personagem apontando em direção Aquilo ali é onde você escolhe a postura do seu personagem Sim, jovem, então, você pode escolher qual ângulo que você quer estar segurando sua arma, né Esquerdo pra baixo, direito pra baixo ou pra cima Se você e seu adversário estiverem na mesma postura Quando você bater, você vai ser bloqueado, que nem ele fez ali, certo? Se você, então, pra você dar dano no cara, você tem que mudar a sua postura e bater de outro lado Que nem o personagem acabou de fazer Só que com isso, você abaixa a sua guarda, né Então os dois tão segurando em cima Se você quer dar dano, você tem que abaixar e bater Só que se o cara vier por cima, ele te mata Resumidamente, esse é o processo de luta do jogo Aquilo ali que ele achou foi um item de uso único É a fúria, né, tá ali no canto direito É só ele usar o direcional pra direita E aí acho que agora vai ter treta de minion Ó, e ele achou uma cura também A cura ele colocou no mesmo botão Usou a cura e recuperou a vida E tá pronto pra mais uma batalha A gente vê que o cara que tava jogando a demo Ele deixou-se apanhar muito, né Ó, aí a gente tem a primeira horda, né Vocês vão ver, esse cara que ele tá marcando É um dos heróis Então a luta é um pouco mais difícil É um pouco mais complexo e tal Daqui a pouco ele vai pra cima dos minions Eu quero saber também a expectativa de vocês por esse jogo Eu posso dizer que eu tô com bastante Deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês curtir um pouco do efeito sonoro Porque é muito bom, mano, se liga É engraçado o fato de que a galera ao redor não faz... Ah, eles tão batendo também Eles tão dando uma força Bom, ele mandou um ataque de folha e derrubou o cara Quando você derruba o cara assim, você consegue dar uma machadada de cima Pegando no saco do maluco, é muito bolado Eu vi, ele usou a folha dele, ele apoiou muito, né Ele apoiou muito Ah não, ele usou, ele recuperou a barrinha dele lá E usou o reversal dele Ó, tem outra cura ali Esse cara jogando apanha demais Essas luta aí que, mano, que ele tá sofrendo Eu, na primeira vez que eu joguei, eu venci todas Porque não é difícil, mano O cara fica... Normalmente... Ai, ó Esse aí já é o last boss já da demo Cara, já chegamos? Não, até não O que eu me lembro é ele Aspa já, mano Ele vai pra última treta Eu joguei uma mais compridinha Também eu joguei dois mapas, né Como eu falei, com os medievais e com os vikings Não, é agora mesmo Pulou o comecinho Ah, pulou o comecinho Pulou uma etapa de cordas e tal É, pulou o comecinho As demo da E3 foi mais curtinha E o cara enrolou pra cacete nas lutas Eu lembro que a gente jogou lá Era muito mais comprida oficialmente Olha, e aí a luta final já da demo Não é fácil Esse cara aí foi o único que me deu realmente um pouco de dificuldade Pelo menos na dificuldade da demo Olha como ele muda bastante de postura Isso dificulta pra cacete, mano O maluco tá... Olha, ele bateu na... Ih, o cara tirou a postura aqui, burro Quebrou a defesa Deu o atalho Olha aqui Olha a joelhada na cara, mano E é da hora que o maluco fica desnorteado Não dá muito dano isso aí, não Ih, ele tá tentando quebrar Ele não tá conseguindo quebrar a postura do maluco, não, mano Ele vai sofrer horrores nessa luta Ó, virou, mas o cara conseguiu compensar a postura dele Ele já manteve a postura que o cara usou Pôs pra cima Vocês viram como você tem que mudar rápido de postura às vezes Tem que ficar sempre de olho, mano O legal desse jogo é que assim Se você se distrair Se você pensar em outra coisa, mano Se fudeu Eu não sei se isso no multiplayer Olha isso aí, mano Vai ser... A luta no multiplayer provavelmente vai ser assim Cercada por inimigos Eu não sei se a luta no multiplayer Vai acabar se tornando repetitiva Ou mesmo no single player Isso me assusta um pouco Porque é muito básico o sistema de luta É legal, é criativo Mas é básico, né? São três posturas e, sei lá E dois tipos de golpe Tem que ter um ataque rápido e o ataque forte Então a gente começa a se questionar Se realmente três posturas e tipos de ataque são suficientes Tem as técnicas avançadas Tipo quebrar defesa, chute e tal Mas ainda assim, talvez não... Eu não sei O que me assusta muito é a possibilidade de enjoar, sabe? Porque a princípio o jogo é legal Então a gente joga essas demos É muito legal, impressiona Uma experiência nova, tempo limitado Mas depois que a gente está jogando ali Dez horas de gameplay é igual Aí às vezes a gente começa a ficar um pouco assustado Tem que ver o esquema de build Como é que vai ser Tem que ver tudo isso Vocês veem aí que a luta está boaça, né? Está equilibradíssima Se você é assim é bem fácil, né? Esse cara Eu acho que o meu vídeo jogando ali Não foi pro ar ainda, tá? Acho que ele sai depois desse Mas enfim Depois vocês vão ver eu jogando lá Eu peguei alguns trechos que estão diferentes dessa demo aí Que eu posso reproduzir aqui no canal Essa luta eu venci muito fácil usando um golpe rápido, mano Os golpes fortes eram muito lentes Ele deu um golpe forte ali, ó Se bem que normalmente o Saburo defende Então eu usava sempre golpe rápido nele Eu mudava de postura rápido e batia Não tinha muito segredo, não Ih, quebrou a defesa dele, ó Mas imagine isso No multiplayer, mano Rolando várias tretas dessas Se você morrer Você sabe que esse cara vai ajudar a matar um brother seu Que está lutando lá, né? Ih, isso é muito louco, né, mano? A ideia do cooperativo E como as equipes vão se distribuir, né? Para ir para a luta É um bagulho que me conquista muito Porque eu não sei se vocês assistem, por exemplo, Game of Thrones Ou qualquer coisa O Senhor Desanete e tal Você vê que as estratégias de guerra são muito importantes E como a gente está falando de heróis no meio de exércitos, né? Eu acho que realmente tem como acontecer muita coisa bacana, mano Mas vocês veem como ele é técnico, né? Às vezes tem que olhar bem o seu adversário Analisar bem Saber a hora de quebrar uma defesa De dar um counter Ó, ele tentou abaixar para atacar ali Se fudeu Tomou um porradão Tomou mais um Caraca Que surra, hein, amigo? Olha esse termo abaixando Quebrou a defesa e vai tomar Bossa A luta continua, malandro Ah, ele usou Revenge Olha que sortudo, malandro Deu na hora certo o Revenge, brother Agora ele se apegou Eita Nossa, o jogo é muito bom, né, mano? É muito bonito Eu realmente A minha crítica aqui é realmente o meu medo de enjoar Isso me assusta um pouco Ó, vai para a última Nossa Vai finalizar Ah, essas finalizações, mano Eu errei várias Ele usou uma de boa ainda Tem umas que arrancar cabeças, cacete Bom, mano, é assim o final da demo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, avalie Deixe seu joinha, seu favorito Muito obrigado, Ubisoft Pelo convite Liberdade de utilizar esta gameplay Eu espero vocês na próxima Se damos um chance pelo Forno Vamos ver o que vai acontecer É nóis, um beijo Até a próxima Valeu Fui